Oi gente, estamos aí pelo centro de Caruaru, estamos rodando aqui pelo meio do comércio, a TV Vaqueira aí viajando, mostrando aqui a enlotação ali, mostrando aí a todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, mostrando a movimentação da capital, a capital do forró que é conhecida Caruaru, muita gente já nas ruas, vai parar aqui, vocês estão vendo aí bastante movimentado o centro de Caruaru, tchau gente, tchau povo, as ruas.